O respeito é a base de uma sociedade pacífica e harmoniosa, é sobre reconhecer a dignidade inerente e o valor de cada indivíduo, independentemente de sua origem, crenças ou experiências. Quando cultivamos o respeito dentro de nós mesmos, ele se estende naturalmente para fora, moldando nossas interações com os outros e com o mundo ao nosso redor. Essa base de respeito começa com o respeito próprio. Reconhecer nosso próprio valor e mérito nos permite ver o mesmo valor nos outros. É tratar a nós mesmos com gentileza, compreensão e perdão, reconhecendo que nós também estamos em constante evolução. A partir dessa base de respeito próprio, podemos então estender o respeito genuíno aos que nos cercam. Isso envolve escuta ativa, empatia e disposição para entender perspectivas diferentes das nossas. Significa valorizar a diversidade e reconhecer que cada indivíduo tem algo único e valioso para contribuir com o mundo. Significa valorizar a diversidade.